É uma final, uma final contra o campeão, e o campeão jogou contra o Braga ganhou a Taça de Portugal, por isso é a final de Supertaça. Uma final sempre se quer vencer, uma final e um troféu que o Braga é a missão a conquistar, contra o Benfica que é favorito, reconhecemos, que nos venceu na época passada para as três vezes que nos afrontámos, ou que o Braga se afrontou com o Benfica. Também sabemos que desde 97 que o Benfica, o Sport e o Porto foram os vencedores da Supertaça, isso não nos atemoriza, alimenta-nos, entusiasma-nos, motiva-nos para concretizar um desejo, um objetivo também da época, que é vencer a Supertaça. O Braga tem valor, não tem a humildade e a capacidade de perceber o recurso que o Benfica tem, o favoritismo que o Benfica tem, em função de tudo o que envolve o clube que é, mas, como digo, isto não nos intimida, não nos coloca em plano de inferioridade para nós, um jogo em que nós vamos jogar de olhos nos olhos, isso é um dado que o Braga conquistou nos últimos anos, ambicionamos vencer este jogo, sabendo que vai ser difícil, que temos de estar no nosso melhor momento, individualmente e continuamente, que estamos no início da época e que a superação, o compromisso, a determinação e o empenhamento que vamos colocar no jogo é determinante numa fase destas da época. O Sporting o Braga não vem aqui a ser subserviente a quem quer que seja, tem a sua forma de jogar, tem a sua estratégia, quer também ter bola e comandar o jogo com bola, quando o tivermos de defender, temos de defender todos, quando tivermos de jogar em ataque, temos de jogar todos também ao ataque, todos, uma equipa compacta, junta, nos dois momentos do jogo, ou nos duas fases do jogo, ou nos quatro momentos do jogo, como quisermos, muito atenta, muito concentrada, um jogo que, de início da época, isso de alguma forma pode implicar alguma tensão, mas a tensão que se vai soltar, queremos uma equipa que jogue fluida, que tenha prazer, que desfrute do jogo, que saiba mesmo o que tem que fazer em cada momento e cada situação, penso que, quer o Benfica, quer o Braga, querem jogar ao ataque também, ou as duas querem jogar ao ataque, sabendo que tem de defender muito bem também quando o adversário tem a bola.